Uma mensagem de hoje, que eu não sabia onde estava, que eu queria que Deus me desse para mim o esclarecimento do que está acontecendo, e de repente esse livro aqui estava guardado, não sei aonde apareceu, e aqui diz tudo, quando começou o primeiro dia do mês desse ano, primeiro dia, que ele sabia que em 2005, 2015, o que aconteceria que ele fala ajude em tudo o que puderes, porque a minha hora já está chegando, dia 1º de janeiro de 2015, a divina graça que a vós vem sobre vossas cabeças, derramada por mim, é para o vosso bem, não deixe-se levar por pessoas que não procuram o certo, como estão fazendo comigo, em dúvida, ficas de tudo o que por aqui vem se passando, este mistério, que se passa entre eu e este meu filho, são palavras que nenhum deve duvidar, da minha pessoa que estão me julgando, olhe que a minha misericórdia é justa para com quem é justo comigo, que a família passamos por dificuldade grande que ninguém na hora viu como nós estávamos passando, hoje eu sou a pessoa, estou sendo julgado por quem está em nosso meio, mas se passar do limite, diz aqui, já não faz a minha vontade, porque ver o defeito dos outros é fácil, mas não vê o seu defeito, sim, porque todos têm defeito, não vão pensar que por ser um seguidor, olha aí, um seguidor meu, não me deve mais nada, todos me devem, até o momento quando for para receber o seu corpo incorruptível, o mesmo aconteceu com os meus discípulos, eles também sabiam que seu trabalho foi de dar seguimento ao que ensinei, e não uma outra mais pessoa que se acham mais inteligente do que os outros, como no caso deste meu filho, veja só, este já sabe que não mais me devem, eu não devo mais nada, diz Jesus aqui, não é eu, pelo serviço que vem me prestando, mas não deixa de me dizer, ainda, eu disse muitas vezes, eu ainda não fiz tudo conforme o Senhor vem me pedindo, vejam que para ser um homem justo, diante de mim, não pode por defeito nos pequenos erros dos outros, que vier a me servir, eu sei, o que eu estou fazendo, então, faça o seu serviço, e deixe comigo, por acaso, estou te desprezando? não estou, não é, pois então, faça o mesmo, ajude em tudo que puderes, porque a minha hora já está chegando, e não quero te ver assim, pensando que tudo tem que ser como tu queres, não é como Deus quer, é como ele ou ela quer, aí que está, antes pergunte para mim, Senhor, será que estou agindo certo? E eu te direi, como agora estou falando, nesta mensagem, leia quantas vezes for possível, para ter mais um pouco cheio de vida, como deve ser, por isso, a voz toda, eu agradeço, pelo trabalho que vem me fazendo, só não quero vos encontrar, com suspeita de alguém, a teu lado, deixe para mim, que sei o que estou fazendo, menino Deus, dia 1º de janeiro deste ano, 2015, é uma coisa, é uma coisa que, não pode dizer que não é, meu compromisso com o Cristo, foi desde o começo, que ele me chamou, dia 10 de fevereiro, de junho, de 1972, meu filho, só te peço, não tire dinheiro de ninguém, e eu não saio por aí, pregando o evangelho, pegando dinheiro, eu não saio, vocês vejam que, muitos me chamam, eu não vou, porque o salário cresce, se eu ver dinheiro, cresce, então, eu não vou fazer a vontade de Deus, para vocês notarem, tudo que eu te peço, meu filho, não envolva o meu nome, com dinheiro, então, eu com os filhos, eles trabalharam comigo, aguentando tudo que pode, o que é que eu fazia, não tinha condições, de pagar os filhos, então, cada vez, que eu ganhava, um pouquinho a mais, eu ia guardando, um dia, eu vou recompensar, se eu ganhava, para 5 mil, eu tirava mil, guardava, gastava os 4, e fui indo, faz uns 4, 4, 5, 6 anos, que eu venho poupando, isso aí, e Cristo, então, agora, meu filho, está na hora, de tu presentear, os teus filhos, mas, a má língua, os que estão contra mim, como é que ele diz, que não pode, e dá caro, para o seu filho, quer dizer, que, essas pessoas, acham, que eu sou, aquela pessoa, que prefiro, ver um filho, sofrer, do que dar um presente, então, o que é que nós vamos fazer, nós vamos aguentar, até que pode, e depois, se não der mais certo, a gente vai cortando tudo, até ficar, como nós começamos, vamos começar, cortar rádio, cortar internet, cortar tudo, e ficar nós aqui, com a missa, e doem quem quiser, porque não tem mais jeito, gente, não tem, e eu sou o culpado, de tudo, como desitado, o papagaio, que faz o serviço, o periquito, que leva a fama, e eu estou nesse caminho, assim também, você que está junto, nesse caminho, quem é que deu, essa mensagem, para você, foi fulano, ou ciclano, ou foi eu, se você leu, as mensagens, passa por minha mão, mas eu tive que, premei até a última gota, se você não sabe, chegamos ao ponto, de comer, eu, uma vaca, que estava morta aí, porque não tinha carne, para comer, é vergonha, para mim, não, eu não tenho vergonha, dizer a verdade, não tenho vergonha, e eu com meus filhos, sofrendo barbaridade, agora, o culpado, sou eu, estão desistindo, desista, não faça mal, eu não devo nada a Deus, como ele diz aqui, eu não devo nada, tudo que eu fiz, eu estou pagando, pelo, meu trabalho, para ele, para ter, a chance de, passar para outra vida, como ele já prometeu, meus filhos, vocês, não me devem mais nada, tudo que eu pedi, tu fizeste, tu e tua família, agora, se você, está com o pé, na frente ou está atrás, você que vai ter, que justar conta, com Cristo, não eu, eu estou fazendo, o meu trabalho, sincero, até agora, eu não saí, por aí, como eu saía, no começo, lá para o Rio Grande, que foi muita cidade, a maioria, que me ajudou, desprezaram eu, e eu chorava, e ainda perguntava, meu Deus, por que, que eu tenho que chorar, por que Jesus, via com seus olhos, que a maior parte, ia me trair, e agora, parece que estão, querendo voltar, novamente, dizendo que, eu sou culpado, pelo que está existindo, aí, vocês vão ter, uma resposta, a natureza, já está dando, a natureza, e no momento, quando for, vão querer, correr para cá, não vai ter mais tempo, não, não pense, não pense, se você, pensa, que falar mal, de um profeta, julgar um profeta, a sua condenação, é dobrada, porque, eu estou a serviço, de Deus, eu tenho a sua assinatura, como ele disse, meu filho, a Moisés, eu dei o bastão, para Pedro, eu dei a chave, para que dou a minha assinatura, um Deus, que criou tudo, dá a sua assinatura, para uma pessoa, é porque, é muito fiel, não quero, com isso, me exaltar, não, mas, eu sou fiel a Deus, eu não corro, por aí, atrás de dinheiro, dinheiro, mas, se a gente vê, que a despesa, não consegue mais pagar, então, vamos cortar tudo, e começar de novo, eu, com a minha família, desculpe, as pessoas, que ainda estão ajudando, desculpe, não é nesse ponto, que eu quero falar, mas, acho que, eu, não devia fazer, o que eu estou fazendo, dar aos meus filhos, aquilo que eles queriam, nunca puderam ter, agora, por eu dar, tem gente falando mal, que dou caro, para o meu filho, eles queriam, que eu desse o que, uma carroça, e eles puxassem a carroça, é isso que eles queriam, desculpe, mas, a gente tem que esclarecer, em nome da Santíssima Trindade, a quem está aqui dentro, lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, vamos em paz, vamos com Jesus Maria José, bom dia, Dê-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, aparecida, Dê-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, aparecida, o Meимиandomismo sag krypto, mln trouxe, é uma coisa com ele, que é uma coisa com ele,